Você já pensou em fazer curso de eletrônica básica, a testar a placa, a testar todos esses componentes? Então, eu sou Rose Costa, estou aqui para falar que sua oportunidade chegou. Curso de eletrônica básica, uma linguagem, meus amores, muito fácil de você pegar, exatamente o precinho é esse aqui, né? E aulas com vídeos online aí que você assiste quantas vezes quiser, curso com certificado, exatamente. Rose Costa está no ar para falar que essa oportunidade você não pode deixar passar, tá? Curso de eletrônica básica e vem com a gente, vem! Não fique triste, ai! Olá, meus amores, olá, minhas amores, tudo bomzinho com vocês, vidas? Espero que sim, se não tiver, vai ficar. Rose, guria, me conta aí como que você está, meus amores, estou ótima, 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 aí, que legal. Mais um vídeo começando, meus amores, minhas amoras. Beijo aí para vocês, tá bom? Para quem não gosta, meu nome é Rose, Rose Costa. Mais um vídeo está no ar. Rose, guria, fala para a gente o que a gente vai fazer hoje, Rose. Tirar até o óculosinho aqui, ó, para ver vocês melhores. Olha só, meus amores, estamos com novidade aí, curso de concerto de som está bombando, meus amores. Quero saber se você também já está fazendo. Tá não, então bora, aproveita, meus amores, reaproveita. Exatamente, curso de concerto de som, curso de eletrônica básica, está tudo aí, ó. Só está faltando você, depois você não perdeu, não. Bora para o vídeo. Mas, meus amores, a gente está com essa caixa aqui, ó, caixa antificada, grandona, pesada. Nem levantei ela, porque ela é pesada mesmo. O que acontece? Vamos ver o que está acontecendo com ela? Sim, Rose, bora lá. Então, é isso aí, então dá a mãozinha. Dá a mãozinha, dá a mãozinha, dá, se não eu vou ganhar. Vem, coisa linda, vem, 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 vem. Receba o meu beijinho. Então, aqui, ó. Liguei na tomada. Vamos ligar aqui, ó. Está até ligado já o botão. Poxa, está nem mostrando para você. Olha lá. Nem liga. O que ele falou dessa caixa aqui, meus amores? Que ela está queimando o fusível, né? Então, vamos verificar o fusível dela. Você que falou que está queimando o fusível, não vou nem colocar o fusível. Por quê? Se está queimando, vou colocar mais um para queimar. E esse daqui, ó, para lá dentro, como está. Preto, 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 preto. Queimado, realmente. Está queimando o fusível, está em curto grave, meus amores, né? Então, vamos abrir aqui para a gente verificar, né? Vamos abrir aqui, ó. Vamos tirar daqui, meus amores, colocar em cima da bancada aqui, para a gente ver direitinho, né? Está queimando o fusível. Está em curto, então. Vamos verificar aqui. Puxar para entrar esse cano. Opa, vocês iam caindo, meus amores. Segurei. Olha que eu identifiquei aqui já, ó. Mostrar para vocês. Aproximar mais vocês aqui. Olha, eu coloquei vocês bem pertinho aqui para vocês verem, ó. Olha lá como que está esses diodos aí, ó. Ó. Sabrecado. Até partido aqui, ó. Torado, ó. Como que está esse diodo? Conseguindo ver, meus amores, aí? Situação dele aí. Tá? Tá? Essa alimentação aí, então, hein? Ó, as condições. Tá? Então, agora a gente vai colocar essa placa aqui para fora, para a gente fazer os testes. Vamos só tirar essa placa aqui, meus amores, então. Vamos lá. Aqui, até que do outro lado tá preto, ó, os Rzinhos, pô, os diodos, né? Aí, ó como que tá. Olha, vamos tirar elas. Tá secado eles, ó. Tá se quebrando. Olha os cacos dele aqui, ó. Tá vendo aí como ficou, ó? Vou limpar agora aqui, ó, só um pincel, né? Até a placa queimou. Olha só, eu tava coisando aqui, né? Eu segurei aqui nesse transformador e ele tá fazendo um barulho estranho, olha só. Dentro dele, ó, tá tipo pipoca torrada, apenas que esse barulho, ó. Não é, ó? Tipo, ó, tipo se tivesse queimado torrado. Espera lá. Fazer um... Olha aqui, meus amores, descasquei um pouco aqui, ó. Como que ele tá, ó? Tá queimado, meus amores, transformador. Ó. Queimado, então, nossa. Por isso que tá em curto grave aqui, ó. Meus amores, mas primeiro de tudo vamos colocar aqui esses diodos, né? Que é o IN5406 aqui, ó. Pelo defunto que eu consegui identificar aqui. Pelo queimado aqui que a gente conseguiu identificar, tá? Então, bora lá. Vamos colocar eles aqui já. Colocar aqui pra apoiar mais, né? Ó, lembrando que tem o catodo e o anodo, tá? Tem a posição aqui, ó. Tá vendo que tem a marcaçãozinha lá, ó? O desenho lá, ó, tá todo do anodo, tá? Que dá a marcaçãozinha lá, ó. Tá? Que é pra colocar as posições. Então, vamos colocar nas posições. Cada um, ó. Faixinha branca, ó. Um lado. Tá, ó. Pra outro não tem nada, tá? Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar todos os quatro aqui na posição e soldar. Era só soldar aqui mesmo, meu Deus. Olha. Colocar aqui até lá. Tchau. Os diodos estão aqui, com os diodos colocados, né? Então, agora a gente vai ter que trocar esse transformador pra gente fazer o teste aqui pra ver se tem mais alguma coisa, tá? Vou passar um pincel aqui, ó. Então, agora eu vou fazer um teste, meus amores, que esse transformador aqui que eu encontrei, ó. Então, vou fazer um teste com ele. Ó, não é igualzinho esse outro aqui, nós vamos fazer um teste, né? Vamos testar aqui, ó. Tá? Vou tirar aqui esse capinho pra gente usar ele. Faz uma conexão aqui, ó. Bom, esses aqui, ó, os dois vermelhos e o preto é a saída, né? E aqui é a entrada de energia, tá? Então, eu vou emendar aqui nesse outro transformador que a gente vai colocar pra fazer o teste, né? Vai ficar um pouco barulhento, é que está chegando água agora, meus amores. Meu filho tá aproveitando pra parar e lavar o outro, tá? Se encaixa, a gente vai colocar esse daqui. Eu já nem vou tirar daqui porque é só pra fazer um teste pra ver se vai dar certo. Ver se a saída também tá queimada dele aqui e fazer o teste primeiro, né? Olha lá. Então, eu já fiz a ligação aqui, ó. De acordo, tá? Aí, agora, a gente vai fazer o teste na lâmpada em série, né? Vamos ligar o transformador aqui, ó. Colocar o fusível, né? Que eu tirei o fusível. Tá? Proteger aqui. Ó, colocar a lâmpada em série e colocar o fusível aqui. Colocar um fusívelzinho novo nele, ó. Pronto, né? Então, eu vou ligar a lâmpada em série aqui. Vamos ver aqui. Deixar ele... É, tá desligado aqui. Vamos ver agora. Ah, tá desligado a minha... Pera lá, gente. Tá ligado. Desligado aqui a minha... Isso, minha régua. Ó, vemos que ligamos aqui. A lâmpada em série aqui aconteceu... Ela não acendeu alto. Ó, barulhozinho. Vamos fazer um teste aqui agora. Pera lá. Mostrar a lâmpada em série pra vocês aqui, ó. Virando. Goku está ali fazendo uma bananinha frita. E, ó lá, tá ligado a lâmpada em série, ó. A lâmpada em série não tá nem um pouquinho ligada, nem um pouquinho acesa. Né? Então, voltando para cá. Vamos fazer outro last drive aí. Com o pan-drivezinho aqui, tá? Pera lá. Desfabemos. Ó lá. Lembrando, não posso aumentar muito, porque tá ainda na lâmpada em série. Vamos, vamos lá. Música Ah, meus amores, então um sucesso O que a gente fez aqui, meus amores, na caixa? Olha só, pra gente conversar um pouquinho A gente teve que trocar o transformador dele Que o transformador dele tá queimado A gente colocou isso aqui pra testar E viu que funcionou muito bem Trocamos também a parte da alimentação que tava estourada, né? Os diodos lá, né? Então, o que aconteceu nessa caixa pra queimar assim? E não vou mostrar ela toda montada, meus amores Por quê? Pelo fato de eu não ter conversado ainda com o cliente, né? Que queimou o coração da caixa, né? Meus amores, eu vou ter que falar com ele Passar o orçamento direitinho Por isso que eu não vou mostrar ela toda montada, né? Mas, olha aí O que pode ter acontecido, né? Colocado na energia 220 E não passou a chave seletora No caso, ela é automática Colocado no 220, ela já é pra passar automaticamente Vai ver, não passou, né? Ou um raio, né? Uma carga muito alta Pra poder ter acontecido Isso aqui que aconteceu nessa caixa Tá? Então, esse foi o vídeo, meus amores Meus amores Quanto pro seu like, sua inscrição Seu compartilhamento Beijo no seu coração Todos com o dedo Tchau, tchau Tchau